Os moradores de Orofino contabilizaram os prejuízos deixados pelo temporal. Foi no sábado que atingiu a cidade. Com um grande volume de água, o ribeirão que corta a cidade transbordou. E centenas de casas ficaram inundadas. Carros ficaram submersos, famílias tiveram que ir para a casa de parentes. Oh, mas foi difícil, mas foi sofrido. Nossa equipe de reportagem foi até a cidade, que tenta agora se reerguer. As pessoas estão lavando as ruas, lavando as calçadas, lavando os comércios, lavando as casas. Tratores estão ajudando, auxiliando a prefeitura também, caminhão pipa. A coisa está feia, choveu, mas de com força. Vamos ver com a nossa repórter Juliana Coleta. Balança aí. O tempo fechado e a chuva que não para dificultam ainda mais o retorno à normalidade dos moradores de Orofino. Ruas e pontes continuam interditadas e máquinas não param um minuto. Funcionários da prefeitura têm muito trabalho para tirar móveis e roupas que se perderam com a enchente. De acordo com a defesa civil, além da área central, diversos bairros foram atingidos. Uma faixa de oito, nove bairros, juntando a baixada toda, que passa o Ribeirão Orofino. Aqui no Jardim Veronês a situação também é bastante complicada. Aqui, olha só, quantos móveis a gente vê. Móveis, roupas, tudo o que os moradores tiraram de dentro das casas. Tudo o que foi atingido pela água da enchente. Muitos estão trabalhando pesado. Hoje é só limpeza. E é muita coisa para limpar? Bastante coisa. Faz tempo que eles estão limpando aí já. Eu vim dar uma força aqui só. Perdeu muita coisa na marcenaria? Perdeu bastante coisa. Bastante casa. Perdeu muita coisa, né? A forte chuva atingiu a cidade na noite de sábado. Menos de uma hora de temporal foi o suficiente para a parte da cidade ficar alagada. O grande volume de água fez o Ribeirão Orofino transbordar. Algumas ruas se transformaram em rios. Carros e motos foram arrastados e alguns ficaram submersos. Pelo menos 300 casas e comércios foram inundados. Em alguns locais a água passou de 2 metros de altura. Aqui é a casa do Sr. Oswaldo. O Sr. Oswaldo colocou tudo aqui para fora, Sr. Oswaldo. O colchão, estragou tudo. Estragou tudo. Só fiquei com a geladeira e uma televisão. A gente pode entrar na casa do senhor? Tem. Pode entrar. Vamos entrar lá para a gente ver como é que ficou a situação? Caminhão, trator, continuam trabalhando aqui. A chuva, como a gente falou, não para. O que atrapalha muito a limpeza, principalmente o serviço dos moradores, né? Aqui, olha só, a gente está entrando. Fica bem ao lado do rio a casa. Aí olha por dentro, você vê aí, ó. Aqui é o carro, olha só. Só lama aqui dentro. Só lama aí, você vê, ó. A gente vai entrar agora aqui na casa. Aqui o fogão também foi... Tem que jogar fora que não funciona mais. Funciona mais. Não. E a geladeira também está parada também. Sem nosso motor, não pifou. Vamos mostrar aqui, só para a gente mostrar. Olha só a altura que a água chegou, olha. Aqui, na marca do barro, a gente consegue mostrar a altura que a água chegou. A vizinha de Seu Osvaldo também não conseguiu salvar nada. Eu perdi tudo, né? Guardar roupa, cama, colchão. Tudo. Move tudo. Roupa, sapato, compra. Tinha acabado de fazer compra. A gente tinha acabado de chegar do supermercado. Eu coloquei as coisas no chão, estava guardando. De repente, a água chegou de uma vez. Não estamos dando. Só que, graças a Deus, já consegui tudo de volta. Todo mundo doou muita coisa. Conforme foi chegando para mim, eu fui passando para os vizinhos. Já consegui tudo. Não são só móveis que a gente vê totalmente coberto pela lama, não. Carros também. Aqui, olha a situação que esse carro ficou. Todo estofado foi retirado. E eles estão tentando lavar, estão tentando tirar da lataria toda essa lama. Lá na calçada, olha, os bancos do carro, o que eles conseguiram tirar, né? Os estofados estão todos ali. Eles ainda vão tentar lavar, vão ver se seca, né? O que está complicado, porque a chuva não para. Tentar conversar. Tudo bem? Como é que você chama? Oi, Daniel. Está tentando salvar o carro aí? Está tentando salvar o carro. Estragou, mas dá conserto, né? Você acha que ainda dá para recuperar? Dá conserto, dá para recuperar, sim. Motor não molhou? Não, nada. Não estragou nada. Mecânica, nada. Só a parte de... Só a sujeira. Agora a gente está aqui no Jardim São Paulo, um bairro que também foi bastante atingido. Aqui, olha só, essas barreiras de terra foram colocadas pela Defesa Civil para impedir a passagem de veículos por aqui. Ali no fundo a gente consegue ver as máquinas trabalhando, tirando justamente móveis, olha só, sofá, colchão, tudo que os moradores perderam. Aqui, segundo o Antônio da Defesa Civil, a água chegou a passar por cima da ponte, né Antônio? Passou, passou, deu quase mais de um metro acima da ponte. E aí foi onde arrancou tudo, a beirada da ponte, que nem vocês estão vendo aí. Agora essa chuva não para, isso atrapalha bastante o trabalho? É, com certeza, né, mesmo sendo um chuvisqueiro, né, atrapalha o trabalho da Defesa Civil, da Prefeitura em geral, né, das pessoas que estão colaborando com a gente. Algumas casas tiveram que ser interditadas. O ginásio da cidade foi disponibilizado para abrigar as vítimas, mas os moradores preferiram ir para a casa de parentes. O espaço está sendo utilizado para armazenar roupas, calçados, móveis e alimentos doados. Tem tudo preparado, alimentação, igrejas, igrejas no geral, muitas comunidades estão cedendo padarias, cedendo pães, restaurantes, cedendo almoço, tá, todo mundo é envolvido.